E as gêmeas Valentina e Eloá receberam hoje pela manhã a visita do secretário estadual de saúde, Sérgio Vencio. Na ocasião, ele cumprimentou os profissionais envolvidos na cirurgia e falou da importância do hospital ser referência no tratamento de siameses no Brasil. Veja na reportagem. Sérgio Vencio, que também é médico, foi recebido por Zacarias Calil. O cirurgião pediátrico foi o responsável por comandar a equipe de 60 profissionais que participaram da cirurgia de separação das gêmeas siamesas Eloá e Valentina, de 3 anos. Quase 48 horas depois, as duas meninas seguem internadas na UTI do Hospital Estadual da Criança e Adolescente em estado grave. Elas estão sedadas, fazem uso de antibióticos e respiram com a ajuda de aparelhos. Ainda existe a previsão para ainda hoje começar a nutrição intravenosa. Zacarias Calil afirma que a recuperação das gêmeas está dentro do esperado. As crianças estão estáveis, isso é um bom sinal, né? Nesse período aí não apresentaram alterações. Então nós estamos mantendo dentro do padrão de mantê-las respirando por aparelho. É necessário para você proteger a estrutura abdominal. Então elas precisam de um repouso do organismo para estabilizar cada vez mais. Nessa sexta-feira, um cirurgião plástico também vai avaliar as meninas que vão precisar de uma nova cirurgia. Elas vão ser avaliadas pelo cirurgião plástico, onde ele vai ver as linhas de estrutura e elas vão ter que voltar para o centro cirúrgico, né? Para reaproximar a pele. Após visitar as gêmeas na UTI, o secretário de saúde falou da importância do Hospital Público Goiano ser referência no tratamento de siameses no Brasil. Esse caso é extremamente complexo. Lá na UTI eu pude perceber os detalhes, né? Então realmente precisa de uma estrutura que hoje nós temos. E a ideia é que o ECAD seja essa referência em pediatria, com cirurgia cardíaca, com cirurgia neurológica, trazendo essa altíssima complexidade para a população. E mais uma vez a gente torce pela recuperação das meninas e parabeniza toda a equipe envolvida nesta empreitada aí, nessa cirurgia, capitaneada pelo médico Zacarias Calil, que tem grande experiência nesse tipo de procedimento. Parabéns então a toda a equipe. A gente fica torcendo em orações também aqui por essas duas meninas, a Valentina e a Eloá. E a gente quer ver logo elas duas separadas, brincando, sorrindo, como qualquer outra criança tem o direito. Saúde e força aí, viu meninas?